Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando aqui na Avenida Melos Moraes, filho, na Fazenda Grande do Retiro, o número 400, estouraram esta noite, esta madrugada, aqui o caixa eletrônico da Caixa Econômica da Fazenda Grande. Já é a segunda vez que a mesma quadrilha vem atuando desse jeito. Você está vendo o Dragão Marinho? Olha o Dragão Marinho, já é a segunda vez. Há uns três, há uns três meses atrás, fizeram a primeira vez. Agora, depois de três meses, já. Segunda vez, segunda vez, Dragão Marinho. Quem é que aguenta com isso? Quem é que aguenta com isso? Quem é que aguenta com isso? Agora, na plena pandemia, esse negócio agora, desse auxílio emergencial, que o governo está dando para todo mundo, para ajudar todo mundo, e ele faz uma coisa dessa, isso não está de acordo. O carro da Polícia Federal está aqui, se encontre aqui, o carro da Polícia Federal, e os pessoal agentes do banco, todos os trabalhadores, se encontre aqui, nessa situação. Oswaldo Soares de Souza, aqui da Fazenda Grande do Retiro, no número 400, Fazenda Grande do Retiro, para os irmãos filhos no ar. É com você, Dragão Marinho.